Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu pra você, acompanha essa mensagem. Ao teu agir, ao teu derramar, ao teu sobrenatural, que só existe espaço para o teu Santo Espírito. Que só existe espaço para o derramar de sua glória. Que só existe espaço para a tua presença da ordem, meu Deus, dessa noite. Que tudo que seria contrário a ti, seja paralisado nas regiões celestiais. E nós tenhamos espaço somente para teu mover sobre nós, como igreja, nós te pedimos e antecipadamente adoramos o teu nome. Aplaudindo aquele que vive e é Senhor. Senhor. O salmista acabou de nos revelar um segredo. Os que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. Você certamente já viveu tempo o suficiente para entender que a vida também é composta de lágrimas. Lágrimas fazem parte da vida, do ciclo de nossa existência. A questão é como entender as lágrimas e como reagir às lágrimas. Talvez você já está pensando, meu Deus, não quero nem ouvir falar desse assunto. Não quero ouvir falar dessa história, porque eu vou chorar. Chora, pode chorar, não tem problema. O importante não é como você começou, mas é como você vai terminar essa palavra hoje. Porque eu tenho uma certeza em Deus. Lágrimas que fazem parte do processo de nossas vidas não significam o fim. Elas são o meio pelo qual nós nos aproximamos ainda mais da presença de Deus. Elas nos revelam um nível mais profundo de amor, de cuidado, de revelação e de poder de Deus. Então a minha reflexão contigo nessa noite é, não importa o tamanho das suas lágrimas ou as lágrimas que você tem derramado. Estas lágrimas serão um instrumento para que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Para que a presença de Deus venha sobre a tua casa. Deus conhece as tuas lágrimas. Lágrimas é quando o que você passa ou atravessa te emociona tanto, ou te entristece tanto, ou te oprime tanto, que não dá para ficar guardado consigo, não dá para ficar guardado no teu interior. Você é externa derramando lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou? Tipo agora, faz uns 5 segundos. Chorar faz parte do ciclo da vida. Crianças choram com maior facilidade. Adultos às vezes tendem a segurar mais, mas quando se entregam também se entregam de uma vez. O salmista vivia ou viveu momentos de lágrimas. Ele diz no Salmo 102, versículo 8, por exemplo, Os meus inimigos me afrontam todo dia. Contra mim se enfurecem e me amaldiçoam. Eu tenho comido cinza como pão. Eu tenho misturado as minhas lágrimas como minha bebida. A minha pergunta nesta noite é quais as lágrimas têm tentado te paralisar. Quais são as lutas, as opressões, os desafios, as decepções, as perdas. Quais são as lágrimas? Deus quer nos dar uma ferramenta nesta hora. Entenda que as nossas lágrimas são sementes. Lágrimas no mundo espiritual são sementes. Deixa eu dizer mais uma vez, lágrimas são sementes. Pode abaixar um pouquinho o teclado só no meu retorno. Estamos bem, Ezequiel. Lágrimas são sementes. Se o salmista está dizendo que os que plantam com lágrimas vão colher, lágrimas são sementes. Deixa eu falar mais uma vez. Lágrimas são sementes. Então o que eu tenho que entender, em primeiro lugar, como eu tenho que lidar com as lágrimas, é nunca pare de plantar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de avançar. Nunca deixe de crer. O salmo 126 mesmo, onde ele diz que os que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. O contexto todo é grandes coisas. Fez o Senhor por nós, versículo 3. Por isso nós estamos alegres. Senhor, nos faz voltar. Nos faz voltar com as correntes do sul, sem impedimento. Nos faz voltar. Os que semeiam com lágrimas celebrarão. Com júbilo colherão. Aquele que sai chorando, derramando lágrima, mas leva a semente para plantar. Voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Pode ser que você esteja em uma fase da sua vida, onde as lágrimas sejam realidade. Mas não pare de semear. Não pare de plantar. Não pare de sonhar. Não pare de aguardar que Deus cumpra as suas promessas. As lágrimas que você hoje derrama, Deus as conhece por completo. Quando eu entendo que Ele cuida de mim, e que a vida poderá ter fases de lágrimas, de chores, de dificuldades, de opressões e de necessidades. Eu entendo que as lágrimas, na verdade, só estão me preparando para algo novo em Deus. Então eu creio no sobrenatural. Deixa eu falar de novo. Eu creio no sobrenatural. Eu não ando na circunstância natural, naquilo que os meus olhos podem enxergar. Eu contemplo o sobrenatural. É por isso que Ele diz em Eclesiastes 11, por exemplo, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muito, você vai encontrar. Lança sobre as águas. Lança nas mãos daquele que pode cuidar. Entrega para aquele que pode resolver. Não viva de acordo com a circunstância natural. Ele diz nesse mesmo capítulo, versículo 4. Quem observa o vento, não semeia. Quem atenta para as nuvens, não colhe. Quem olha para o natural, não vai semear nunca. Imagina avançar nesse ano maluco. Imagina sonhar nesse ano específico. Imagina querer fazer isso. Imagina querer fazer aquilo. Quem olha o natural, nunca semeia. E portanto, nunca colhe. Mas guarda esse versículo no teu coração. Versículo 5. Assim como você não sabe o caminho que o vento vai tomar. Nem como os ossos da grávida se formam no ventre. Você também não conhece as obras de Deus. Que faz todas as coisas. Então amanhã, segunda-feira. Quando a semana começar. Versículo 6. Pega a tua semente de manhã. Pega a tua expectativa de manhã. Pega a tua semente à tarde. Começa e termina o dia plantando. Não retenha. Porque você não sabe a hora que vai vingar. Mas o que eu estou dizendo é que vai vingar. Deus conhece cada lágrima derramada. Continua. Não para. Mesmo que chorando, talvez. Mesmo que em lágrimas, talvez. Receba de Deus o conforto, o consolo, a paz. Mas prossiga. Prossiga. Quais são as lágrimas? Quais são as dificuldades que batem na porta todos os dias. E te fazem derramar lágrimas? O salmista chega a dizer que a cama dele tinha se tornado como uma piscina. Tamanho a sua natação em lágrimas. Pensando sobre lágrimas. Charles Spurgeon. Um dos maiores teólogos, pregadores do século passado. Tem definições interessantes para lágrimas. Olha a frase de Charles Spurgeon. E você pode postar como se fosse você. Que ninguém vai saber que foi ele. Então, ele diz assim. Lágrimas são como uma oração líquida. Lágrimas são orações em forma de líquido. Ele acaba dividindo em seu estudo sobre lágrimas. O conceito de lágrimas que a Bíblia apresenta. Existem lágrimas de tristeza. Existem lágrimas de desespero. Existem lágrimas de compaixão. Existem lágrimas de arrependimento. Existem lágrimas de esforço. Existem lágrimas de alegria. Vamos junto aí. Eu não estou nem vendo, mas eu sei que é o Ranieri. Esse é dos nossos. Ele diz. Independente do nível de lágrimas que você tem em sua vida. Isso não sou eu. Charles Spurgeon. Lágrimas são um instrumento de avanço espiritual. É impossível avançar espiritualmente. E entender mais da profundidade de Deus. Se na sua vida não houverem lágrimas. O entendimento dele é que. As lágrimas ao invés de decretarem o meu fim. Na verdade estão me levando para um nível mais profundo em Deus. As lágrimas. As dificuldades. Os obstáculos. Os desafios que me são propostos. Me aproximam da presença de Deus. Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui. Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua casa. Deus conhece a tua história. Deus sabe as lágrimas que você derrama. Eu estou dizendo aqui na autoridade de Jesus. As lágrimas não são o fim. Mas são o meio pelo qual você conhece mais a Cristo. Nesta hora. Entenda que as suas lágrimas são sementes. E estas sementes farão diferença. Para a colheita da próxima estação. Se você crê der um brado ao Senhor. E adore-o aqui. E adore-o aqui. Lágrimas. Ele conhece. Tenha uma certeza. Uma certeza você tem que ter nas escrituras. Salmo capítulo 56. Preste atenção. O que o salmista está dizendo. Salmo 56 versículo 8. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu ódre. Não estão elas no teu livro. Você não entendeu. Eu vou te falar em português de novo. Ele está falando com Deus. Está dizendo. Deus. O Senhor conhece cada uma das minhas aflições. E na verdade. Enquanto eu derramo lágrimas. O Senhor está enchendo um ódre. Você não entendeu. Se lágrima não fosse semente. Ele não precisaria guardar. Lágrima significa semente. Para a próxima fase da minha vida. Conta Senhor. Tudo está no teu livro. Tudo está diante do teu cuidado. A tua bondade. A tua grandeza. Junta as minhas lágrimas. Conta as minhas aflições. O Senhor está comigo no dia da festa. O Senhor está comigo no dia da celebração. Mas no dia da tristeza. É que eu te sinto mais perto. No dia da angústia. É que eu te sinto mais perto. No dia do vazio. É que eu te sinto mais perto. Alguém precisa ouvir isso. Essa noite aqui. Que Deus conhece as lágrimas que você derrama. Que Deus conhece as dificuldades que você paga. E este Deus está aqui. Para dizer a você. Clame. E invoque. Porque Ele diz. Senhor. Junta as minhas lágrimas. Porque no dia. Versículo 9. Que eu invocar. Retrocederão. Os meus inimigos. Porque eu sei. Deus está comigo. Em Deus. Cuja palavra eu louvo. No Senhor. Cuja palavra eu louvo. Em Deus. Eu coloco a minha confiança. Eu não terei medo. O que me poderá fazer o homem. O que me poderão fazer as circunstâncias. Deus conhece as minhas lágrimas. Cada lágrima derramada. Está no odre do Senhor. Está no seu livro. A minha lágrima não é em vão. A minha lágrima não é em vão. A tua lágrima não foi em vão. O que eu sinto é Deus entrando na sua vida nesta hora. E transformando o teu cenário de lágrima. Não é em vão. Rebarate cabarabasteja. A lágrima só não pode ser o fim. Ela é o meio pelo qual você vive. Passa. Mas não permanece. Há um momento que você enxuga as lágrimas. E diz chega. Há um momento que você enxuga as lágrimas. E agora não mais. Jeremias capítulo 31. Abra lá comigo. Versículo novo aí. Mas vamos juntos. Jeremias capítulo 31. Versículo 16. Deus está dizendo isso para você hoje. Reprime a tua voz de choro. Seca as lágrimas dos teus olhos. Porque vai haver galardão para o seu trabalho. Vai haver resultado para o seu trabalho. Os inimigos fecataram. Você já está escrevendo para o povo que estava em cativeiro. Ele está dizendo apaga. Acaba com as lágrimas dos olhos. Enxuga as lágrimas. Você vai voltar da terra do inimigo. Olha o que ele diz. E alguém precisa ouvir o que está escrito no versículo 17. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu amanhã. Talvez o teu cenário hoje seja um de lágrimas em alguma área da sua vida. Mas há esperança. Há esperança. Usa a tua fé e crê. Usa a tua fé e aguarda. Deus vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. Se você crê, tem um brado mais uma vez. E adoro aqui. Não se preocupe em derramar lágrimas. Só não fique preso nelas. É o que o salmista está dizendo em Salmo 55, versículo 16. Eu invocarei o meu Deus. E eu sei que ele me salvará. De manhã e de tarde, no meio do dia, eu vou me queixar. O queixar no original hebraico é chorar. Eu vou me lamentar. Ele ouvirá a minha voz. Ele ouvirá a minha voz. Ele ouvirá o meu clamor. Salmo 116, versículo 8. Livraste a minha alma da morte. Os meus olhos das lágrimas. Os meus pés de tropeçar. O Senhor é quem me livra, Pai. Livraste a minha alma da morte. Tirou as lágrimas dos meus olhos. Meus pés não tropeçam mais. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais pranto. Não haverá mais lamento. Porque já se passaram as primeiras coisas. E aquele que está sentado no trono diz. Eis, eu faço novas todas as coisas. E anota. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se possível, for levante uma de suas mãos. Ou as suas duas mãos aos céus. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Ele fará nova todas as coisas. Ele é o Deus que inicia um novo tempo na tua vida. Acabou o tempo de lágrima. Começa o tempo de júbilo. Os que semeiam com lágrimas. Colherão com alegria. Colherão com alegria. Eu repreendo a tristeza. A depressão. A ansiedade. A dor. A raça catarabes. E te digo, levanta-te. Enxuga a lágrima dos olhos. E recebe o novo de Deus da tua vida. Agora! Agora! Eclesiastes capítulo 3 diz que é um tempo para tudo. Há um tempo para chorar. Mas há um tempo para sorrir. Salmo capítulo 30 diz que o choro dura uma noite. Mas alegria? Eu creio, eu creio. Não é música. É música também. É música também. O choro dura por um momento. Mas no momento seguinte vem a alegria. O que a Bíblia está dizendo é que até para o choro tem um ponto final. Até para a fase de lágrimas tem um ponto final. As lágrimas vão revelar um nível de fé que até então eu não vivia. Começando de verdade a palavra então. Eu quero te mostrar três situações de lágrimas onde Deus mostrou estar no controle. E Deus está no controle. Deixa eu falar de novo. Deus está no controle. Não deve existir nada pior do que um pai que vive uma dificuldade. Com o seu filho na saúde. Ele não pode resolver. Não há conceito na medicina avançada que resolva. Não há explicação para a medicina do que acontece com ele. O que ele sabe é que desde a nascença o seu filho cai, convulsiona ou endemonia. Ele não sabe o que é. Já rolou no fogo. Já rolou na água. Está vivendo num desespero. Sabe aquela situação que você vive que você chegou quase que no limite. É um desespero. Não dá mais. Nasceu assim. Quase que não vai mudar. É assim. Parece que não muda. Ele não tinha nenhuma outra opção senão derramar lágrimas. Esse pai talvez escuta. Assiste na televisão. Vê no seu feed do Facebook. Alguém manda num grupo de WhatsApp que a caravana de Jesus Cristo estava passando na cidade. Porém até para esta caravana de Jesus Cristo. Nem esta caravana parece ter a solução. Porque quando o pai chega para oferecer o seu filho para receber uma oração. Coincidentemente é o momento em que Jesus não está na multidão. Ele está com Pedro, Tiago e João retirado à parte. E quando Jesus volta para a cena. Está um tumulto e uma confusão. Porque ninguém consegue resolver o problema do menino. Parece um problema inalterado. Parece um problema que não há solução. E eternamente vai ser assim. Eternamente as lágrimas vão ficar. A não ser quando Jesus Cristo chega. Quando Jesus Cristo chega na história. As lágrimas se transformam em alegria. Quando Jesus Cristo chega na história. O que era problema se transforma em solução. Jesus Cristo está se preparando para visitar a tua casa nesta semana. Jesus Cristo está se preparando para visitar os teus sonhos nesta noite. Jesus Cristo está se preparando para visitar os teus filhos. Tua empresa. Teu casamento. Tua família. Deixe Ele te visitar de forma sobrenatural. Simplesmente receba a visitação dEle. Ninguém resolve. Ninguém resolve. Jesus chega e está voltando e fala. Cara, o que está acontecendo? Que treta é essa? Que confusão é essa? Tentam explicar mais ou menos para Ele. E aí o menino é trazido para Jesus. E diz Marcos capítulo 9, versículo 20. Que quando trouxeram o menino a Jesus. Quando o menino viu Jesus. Jesus não abriu a boca. Quando o menino viu Jesus. O Espírito imediatamente o convulsionou. Então a gente está vendo que no caso deste menino. As suas convulsões tinham uma origem espiritual. Maligna. Estão entendendo aqui comigo? Quando ele chega diante de Jesus Cristo. Ele olha para Jesus Cristo. Só de olhar ele convulsiona. O menino cai endemoniado. E começa a se revolver espumando. Os discípulos haviam tentado. Ou acabado de tentar resolver. E tinham passado vexame. O menino está caindo. Revolvendo. Jesus para um pouco. Deixa ele lá. Daqui a pouco eu resolvo a situação. E pergunta para o pai dele. Olha. Quanto tempo acontece isso com ele? Há um ano? Há dois? E ele fala. Não. Desde a infância. Uma situação sem solução. Uma situação que não tinha como resolver. Sabe o que Jesus diz? O pai diz. Muitas vezes ele é lançado no fogo. Muitas vezes é lançado na água. Para o destruir. Se você pode fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós. E nos ajuda. Se você pode fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós. E nos ajuda. Se você pode fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós. E nos ajuda. Há momentos em que tudo que nós clamamos a Deus. É Senhor. Nos ajuda. O Senhor olha para ele e diz. Eu posso. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E imediatamente. Presta atenção. Versículo 24. O pai do menino. Clamando e sorrindo. É isso que a Bíblia está dizendo. Clamando em lágrimas. Aquela situação era tão opressora. Tão difícil. Tão vergonhosa. Que ele não tinha nenhuma outra resposta. Se não chorar. Ele não tinha nenhuma outra resposta. Se não se desesperar. Mas ele estava diante daquele que pode fazer impossíveis. Ele estava diante daquele que pode resolver situações inalteradas. Senhor. Eu creio. Mas me ajuda. Porque eu não creio. É o que ele fala. Não tem muito sentido. Então. Jesus está diante dele. Pode animar um pouco mais Ezequiel. Tamo junto aí. Isso. Vem comigo. Então. Ele olha para o menino. O menino está lá espumando. E o negócio é com o pai. Porque o pai vivia afetado naquela circunstância. O pai vivia afetado naquela situação. E o pai está em lágrimas. Pode deixar o versículo na tela para mim por favor. Felipe. O pai está chorando. O pai está com lágrimas. O Senhor tinha acabado de dizer para ele. Tudo é possível. Ao que crê. E o pai está chorando. Você crê. Ele diz. Eu creio. Mas me ajuda. Eu não creio. É o que está escrito aqui. Crê ou não crê? No original. Há duas diferenças de expressão aqui. Eu já te expliquei isso. Em alguma pregação. Vou te explicar de novo. Porque só se você não teve. Eu vou te explicar mais uma vez. Tudo bem? O primeiro crer. É a base de fé. Ele crê. Deus é Deus. Deus pode fazer. O segundo que traz a incredulidade. É que eu não creio que possa fazer. Comigo. O que ele está dizendo então. É. Eu creio. Eu sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Senhor. Eu sei que tu podes resolver. Mas na minha vida. Por algum motivo. Eu não consigo crer mais. Eu não consigo mais crer no teu poder. Eu não consigo mais crer nas tuas promessas. Me ajuda. Porque eu estou em lágrimas. E quando Jesus Cristo olha as lágrimas. Ele diz. Repreendo-te espírito imundo. E surdo. Saia dele. E nunca mais. Volte. Nunca mais. Volte. O que Deus está mostrando. É que as minhas lágrimas. Me levam para um encontro com Jesus Cristo. Que derreca sabastês. Que resolve definitivamente a minha história. Que resolve definitivamente a minha vida. Tudo que você vinha vivendo até então. Toda circunstância que você tinha atravessado até então. Talvez você está em lágrimas. Diante do Senhor. Dizendo. Eu creio. Mas não creio. Eu creio. Mas não creio. Tu és Deus. Mas acho que esquecesse de mim. As tuas lágrimas. Vão se transformar no teu maior testemunho. Receba. Em o nome de Jesus Cristo. Força. Para crer. Que Deus ainda tem controle da tua história. E vai acabar com as tuas lágrimas. Lágrimas me levam para um novo nível de fé. Lágrimas nos levam para um novo nível de rendição. Só quem já teve lágrimas com Deus. Descobriu nele um novo nível de intimidade. Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 7. Que Jesus estava numa casa comendo. Com fariseus. Com convidados. E uma mulher. Versículo 37. Pecadora. Que todos conheciam na cidade. Se aproximou dele. Com um vaso de perfume. Quebrou o vaso aos seus pés. E. Versículo 38. Com as suas lágrimas. Lavava os seus pés. O que lágrimas fazem conosco. É nos levar num nível de profundidade e prostração. Diante de Deus e do Senhor. Essas lágrimas vão produzir para mim o maior relacionamento de intimidade que eu tenho. Essas lágrimas vão me fortalecer Pai. Essas lágrimas. Que tinham intencionalmente. Aham. O motivo e o propósito de me afastar de Ti. De me revoltar para contigo. Essas lágrimas vão me aproximar demais de Ti. Essas lágrimas vão me fazer encontrar um nível mais profundo. Eu sei que lágrimas doem. Eu sei que fases difíceis são muito difíceis. Eu sei que fases desafiadoras são muito desafiadoras. Mas eu também sei. Que o meu Redentor vive. E que no final. Ele se levantará sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Sobre a minha história. Ratecatarabastês. Ser considerado uma mulher pecadora. Na cultura da época. Possivelmente era porque ela. Já estivesse envolvida em algum tipo de imoralidade. Então não havia muita opção de restauração para essa mulher. Mas ela se chega aos pés de Jesus Cristo. Aos olhos de todos. Entrega um perfume. Mas não só o perfume. Ela entrega as lágrimas. E chorando aos pés dele. Como talvez você esteja hoje. Jesus Cristo olha para ela e diz assim. Filha. Deciclo 47. Perdoados lhe são os seus pecados. Eu sei que são muitos. Eu sei que são muitos. Eu conheço a tua história. Eu sei que são muitos. Deixa eu falar de novo. Porque eu preciso dizer isso para alguém aqui. Perdoados são os teus pecados. Eu sei que são muitos. Ela muito me amou. E aquele é quem pouco se perdoa. Pouco ama. A entrega desta mulher. Só está nesse nível. Porque ela sabe o quanto ela foi perdoada. Então quanto mais lágrimas eu vou ter na presença de Deus. Não é que eu vou ver a vida inteira em lágrima não. Não é isso. Mas as minhas fases de lágrimas. Vão me conduzir aos pés de Jesus Cristo. E Ele vai dizer. Filho. Filho. Se levanta daqui. Eu te perdoo dos teus muitos pecados. Eu te dou força para continuar caminhando. Eu te dou força para continuar prosseguindo. Alguém precisa ouvir isso aqui nessa noite. Deus é capaz de perdoar pecados. Deus é capaz de perdoar pecados. E aquela mulher vai receber o que pouquíssimas pessoas podiam receber antes da morte de cruz de Cristo. Cristo precisava morrer na cruz para se tornar salvador. Esse era o modo. Esta era a maneira que Ele tinha que fazer. Mas antes de morrer na cruz. Com uma mulher chorando aos seus pés. Ele olhando as suas lágrimas. Ele olha para ela e diz assim. Vai. Versículo 50. A tua fé te salvou. Vai. E agora vai em paz. Nunca mais carrega o peso do pecado. Nunca mais carrega o peso dos erros. Nunca mais carrega o peso das lágrimas. Você veio na minha presença. Para que eu transforme as tuas lágrimas em bênção. As tuas lágrimas antes eram sementes. Agora se tornaram colheita. Colheita. Eu quero profetizar sobre nós. Chegou a hora de colher. Chegou a hora de colheita. O teu choro não vai durar para sempre. A tua lágrima não vai durar para sempre. Então decida você mesmo. Ao invés de querer começar o teu dia. Prostrado. Curvado. Enrolado no cobertor. Chorando. Oh Deus. Oh Céus. Oh Vida. Joga o dedão para o alto. Abre a janela. Deixa a luz entrar de Senhor. Vem com a tua glória sobre mim. Eu vou chorando. Mas eu vou. Eu vou com lágrimas. Mas eu vou. Eu não vou parar diante da diversidade. Porque lágrimas tem um tempo para acabar. E tu és um Deus eterno. Então as lágrimas que eu derramo hoje. São sementes da colheita para o meu amanhã. Eu já mencionei aqui. Salmo 30. Versículo 5. O choro pode durar uma noite. Mas pela manhã. Vem o cântico de alegria. Agora são 8 e 25 da noite. Amanhã. Eu estou dizendo. Que o choro pode ter durado até aqui. Amanhã começa uma nova semana. Amanhã começa um novo tempo. Que o choro se transforme em júbilo. Que o choro se transforme em alegria. Ah o inimigo achou que ia me ver tombado. O inimigo achou que ia me ver chorando. O inimigo achou que as lágrimas iam me derrubar. Mas as lágrimas foram um instrumento. Para que eu e você nos achegássemos na presença daquele que diz. Vai. Vai. Vai em paz. Prossegue. Porque o choro dura um tempo. Tem dia contado. Tem hora contada. Eu estou pegando para aquele que sabe. Que a fase do choro está acabando sobre a tua vida. Que a fase do choro está acabando sobre a tua história. Será que alguém aqui tem fé suficiente para declarar isso sobre a sua vida? Será que aqui alguém tem fé suficiente para dizer o choro está acabando? A fase de choro está acabando. A fase de choro está acabando. Ah. Olha a alegria do Senhor vindo. Olha a alegria do Senhor vindo sobre mim. Versículo 11. Tornaste o meu pranto em alegria. Tiraste a minha vergonha. Me cinziste de alegria. A minha alma vai te cantar louvores. Como que ele transforma o choro em alegria? Como? Como que ele transforma o que são lágrimas em motivos para sorrir? Talvez você esteja aqui e em muitas áreas da sua vida você não tenha muitos motivos para sorrir não. Mas Deus vai te dar força para reagir. Deixa eu dizer de novo. Deus vai te dar força para reagir. Deus vai te dar força para reagir. Deus vai tirar as suas vestes de luta e vai te colocar vestes de louvor. Deus vai te colocar vestes, tirar vestes de tristeza e colocar vestes de alegria. Ele é o Deus que recolhe as suas lágrimas num odre. Sabe por que ele sabe disso? Porque ele se fez sofredor como você. A luta que você atravessa agora. Ele está junto contigo atravessando. Jesus tinha poucos amigos. Muitos conhecidos, muitos desconhecidos que o apertavam. Pouquíssimos amigos. Fora do ambiente ministerial, menos ainda. Curiosamente, uma família que é registrada como amiga de Jesus Cristo. São duas irmãs, Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Eles não faziam parte do time ministerial de Jesus, mas Jesus era amigo deles. Toda vez que ia na região de Betânia, ele ia para a casa de Lázaro, Maria e Marta. Sear. Jogar um Play 5. Conversar. Assistir a final do campeonato paulista. Coisas assim, aleatórias. Aleluia. Deus transformou nosso choro em alegria. Os que sabem o que eu estou dizendo. E... Justamente naquilo que Jesus julgava precioso. O inimigo veio tentar trazer tristeza. Jesus jamais poderia nos ministrar algo. Se ele não tivesse vencido esse algo. Ele jamais poderia nos falar, prossiga mesmo chorando. Se ele não tivesse que prosseguir mesmo chorando. Vocês estão aqui? Porque Jesus estava ocupado como sempre em mais uma reunião ministerial. Chega para ele uma mensagem. Lázaro está enfermo. Ele diz, tudo fica tranquilo, está tudo certo. Ele se demora nas funções. Lázaro morre. Morre e é enterrado. De acordo com a cultura judaica. Então, pelo menos três dias depois da morte já tinha passado. Jesus chegou nem para o funeral. Ele chegou para consolar a família que chorava. Túmulo fechado. Morto já morto. Se é que isso é possível. Mais morto do que morto. E Jesus chega. Ali não era um local desconhecido. Ali era uma casa onde muitas vezes ele havia festejado. Ali era um local onde ele muitas vezes tinha tido descanso. Ali era alguém que afetivamente ele amava. Não era um desconhecido qualquer. Era alguém que fazia parte de sua história. Porque as lágrimas vêm nas coisas mais próximas. As lágrimas vêm nas situações mais próximas de nós. As lágrimas vêm nas situações mais difíceis que temos que atravessar. As lágrimas vêm quando um familiar adoece. As lágrimas vêm quando nos decepcionamos com alguém. As lágrimas vêm quando nós estamos com conflitos interiores e não conseguimos resolver. Essas são as piores lágrimas. E Jesus chega numa casa onde antes ele tinha estado em festas. Agora ele chega num velório que já havia acontecido. Ele está no pós-velório. Luto. Que é talvez um dos piores momentos. Que é quando caiu a ficha para todo mundo. E quando ele chega. Ao invés de receber qualquer tipo de abraço. Ou de consolo. A primeira coisa que ele recebe. Versículo 32. De João capítulo 11. Maria jogou seus pés e disse. Se você estivesse aqui. Meu irmão não tinha morrido. Esse foi o comitê de boas-vindas. Ele chegou para receber um abraço e já levou um alfinetado. Você demorou? Se você estivesse aqui. Não isso não tinha acontecido. Em outras palavras. As lágrimas para Maria. Significavam. Onde está Deus? Onde estava Deus? Que não agiu. Muitas de nossas lágrimas. Sublinarmente ou diretamente. Tem essa questão. Onde estava Deus? Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? Deus se você estivesse. A lágrima dela significava questionamento. Não era consolo. A lágrima dela era uma pressão. Jesus está chegando ali. Ela chora lançado aos seus pés. Jesus. A viu chorar. Presta atenção que agora eu vou começar a pregar. Jesus a viu chorar. Viu também os discípulos chorando. Versículo 33. E comoveu-se em espírito. E perturbou-se. Você entendeu? É impossível para um pai. Ver um filho chorando. E não se comover. É impossível para um pai. Ver um filho chorando. E não se perturbar. Jesus Cristo está ali. Ele podia ter repreendido Maria. Ele podia ter pedido para ela. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Mas o choro dela era tão intenso. As lágrimas eram tão fortes. O luto era tão profundo. Que Jesus também se comove. Que Jesus também se perturba. A diferença para Maria. É que a perturbação levava ao questionamento. Para Jesus Cristo. A perturbação leva para a ressurreição. Leva para a resposta. O que eu tenho que fazer com as minhas lágrimas. Ao invés de questionar. As minhas lágrimas tem que gerar um poder. Gerar. Um poder de ressurreição e vida. Está todo mundo chorando. Judeus chorando. A tradição hebraica e judaica diz que. Por mais estranho que isso seja. O choro. Ou a altura do choro. No velório de alguém. Mostrava e denotava a honra de determinada pessoa. Havia até os choradores profissionais. Então você imagina. Estava um ambiente de choro mesmo. Maria aos pés de Jesus. Se você estivesse aqui. Nada tinha acontecido. Todo mundo chorando. Jesus fala assim. Me leva onde ele está enterrado. O Senhor é um túmulo lacrado. Pelo menos há três dias. Me leva lá. E Jesus chega. Disseram para ele. Senhor vem. Vem ver. Para mim e para você. É um túmulo fechado. Com uma pedra lacrada. Jesus olha para o túmulo. E algo incompreensível. E o único registro bíblico dessa atitude de Jesus. Vai acontecer no versículo 35. Jesus chorou. Ele jamais pode ministrar sobre lágrimas. Se ele não tiver vencido as lágrimas. Ele jamais pode dizer para que eu avance. Se ele não tiver levantado para avançar. Jesus chorou. Toda vez que alguém te disser que você não sabe um versículo de Córcea. Você diz. Calma aí. Alto lá. Eu sei. João 11.35. Jesus chorou. Essa foi minha defesa durante toda a adolescência. E deu certo. Jesus chorou. Se você não decorar esse. Deus tem a misericórdia da sua vida. Jesus chorou. É o menor versículo das escrituras. Porém talvez um dos mais poderosos. A pergunta é. Por que ele chorou? Ele chorou. Em primeiro lugar. Ele chorou para dizer e para mostrar. Que ele se compadece da minha dor. Que ele se une ao meu choro. Que ele sabe as dificuldades que eu passo. E ao invés de recriminar a minha dificuldade. Ele se abraça comigo e chora junto. Não há problema em chorar. Esse é o segundo motivo pelo qual ele chora. Não há problema em derramar lágrimas. Você não é fraco quando chora. Você não é fraco quando derrama lágrimas. Derramar lágrimas vai te aproximar de Deus. Mas Jesus Cristo chorou. Rasa catarabase. Principalmente. Porque ele entendia. Que lágrimas são sementes. Que cada gota de lágrima. Que ele derramasse. Em frente de um túmulo fechado. Rasa catarabase. Oh. Era oportunidade. De resposta. Que ninguém podia trazer. Ah. Talvez diante de você esteja um túmulo de morte. Talvez diante de ti esteja um túmulo de sua ações lacradas. Eu quero que você pare para pensar no que tem te feito chorar nos últimos ciclos da sua vida. Talvez um filho distante de Deus. Talvez um esposo que está se esfriando na fé. Talvez as amarguras do teu coração. Eu não sei o que está te fazendo chorar. Rá bará tecá bará baste. Mas o que eu quero que você comece a imaginar agora. É que ao teu lado Jesus Cristo está contigo. Ao teu lado Jesus Cristo está contigo. Deus está pegando essas lágrimas e enchendo um odre. Deus está xere bará tecá bará baste. Ah. Ele olha a tua situação. E ao teu lado Ele está contigo. E o povo começa a falar. Ele chorando. O povo começa a dizer versículo 37. Não podia Ele. Que abriu os olhos do cego também impedir que esse não morresse. Perceba. O foco. Diversificado. Entre Maria. A multidão. E Jesus. Maria. E a multidão. Estavam olhando para aquilo que já foi. Se Ele estivesse aqui. Ele não estaria morto. Ele não poderia ter feito isso. O foco da multidão e de Maria. Estava no passado. O foco de Jesus Cristo. Estava no futuro. As lágrimas para Jesus Cristo. Era o preparo para o futuro. Que só Ele podia fazer. É por isso que Jeremias 31. 17. Nós lemos. A esperança para o teu futuro. Jesus começa a ouvir o burburinho. O pessoal falando. Ah. Talvez Ele não morresse. Blá, blá, blá. A Bíblia diz. Versículo 38. Jesus. Comoveu-se. Outra vez. Profundamente. Como ver no original. É derramar lágrimas. Ele chorou copiosamente. Ele chorou profundamente. O sepulcro era uma gruta. E uma pedra estava na porta dela. Mas mesmo no meio do choro. Jesus Cristo encontra forças para dizer. Tire a pedra. Tira. Maria está dizendo. Senhor. Já cheira mal. Deixa quieto. Já tem quatro dias que está aí dentro. Já está em decomposição. Tira a pedra. Maria. Deixa eu te dizer algo. Se você crer. Você crer. Arate cabaste. Eu não te disse. Que se você crer. Você verá a glória de Deus. Maria estava chorando. Os judeus estavam chorando. Jesus estava chorando profundamente. Mas as lágrimas de Maria. Eram lágrimas de perda. As lágrimas de Jesus. Eram lágrimas que traziam glória. Ele está chorando. Enxugando lágrimas. E dizendo. Maria. Creia. Você vai ver a glória de Deus. Creia. Você vai ver a glória de Deus. Eu quero te dizer. Na semana que está entrando. Na nova fase que está chegando na tua vida. Eu te digo. Creia. Você verá a glória de Deus. Você verá a glória do Pai. Você verá a glória do Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Não há poder acima do dele. Não há poder em unção maior do que a dele. Talvez você esteja chorando hoje. Talvez você tenha algumas lágrimas para oferecer para Deus. Talvez tudo que você tenha sejam sementes. Mas apresenta essas sementes ao Senhor. Porque Ele está diante de você nessa noite. Aquele que sai andando. E chorando. Mas não para de semear. Vai voltar com o chúbilo. Trazendo o resultado da sua colheita. Eu quero te incentivar nessa noite. Aonde você estiver. Talvez na tua casa assistindo essa palavra. Talvez ouvindo essa palavra nas plataformas digitais. Talvez presencialmente aqui na igreja. Deus conhece as lágrimas que você tem. Deus sabe as dificuldades que você enfrenta. Vai chorando. Mas vai semeando. Vai chorando. Mas continua. Vai chorando. Mas não para. É como se você estivesse andando. E dizendo para Ele. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Tu és bom. Bom. Espero que através dessa mensagem. Você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo. Sua vida seja impactada e transformada. Tem muitas outras pregações aqui no YouTube. Felipe Parente. Faz o seguinte. Inscreve-se no canal também. Para que você sempre receba os alertas das pregações. Assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor.